Fala pessoal, tudo bem? Acabei de receber a informação de que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras foi procurado pelo Al Hayan do Catar. A notícia foi publicada nos últimos minutos pelo colega Bruno Andrade do site Goal.com, que é brasileiro, mas vive e trabalha em Portugal, ou seja, ele teve a oportunidade de conhecer de pertinho o trabalho do português Abel Ferreira e de outros treinadores que estão ou passaram por lá, o próprio Jorge Jesus no Benfica, e ele deu essa notícia, portanto, de que no começo da semana o Al Hayan procurou o Abel Ferreira, fez uma proposta de 5 milhões de dólares por temporada, foi o salário proposto, sem contar que eles vão arcar com a multa recisória, hoje avaliada em 10 milhões de reais. Haja grana! E é curioso, porque o Catar já levou o Dudu e agora querem levar o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, de apenas 41 anos de idade, que a gente pode chamar de sensação, porque chegou e mudou a cara do Palmeiras, isso em menos de um mês, já que ele fez a sua estreia no último dia 5 contra o Red Bull Bragantino. O que a gente tem de informação, que foi trazida pelo Bruno Andrade e confirmada pela reportagem da Jovem Pan, é que nesse momento o Abel Ferreira não pensa em sair do Brasil, porque vive uma grande fase, está nas quartas de final da Copa Libertadores, garantido nas semifinais da Copa do Brasil, é claro que também tem possibilidades no Campeonato Brasileiro, acabou de chegar, como eu disse aqui, não tem um mês, e portanto não pensa em sair do Palmeiras nesse momento. E vale destacar que ele tem contrato até 2022, assinado, firmado com o time do Verdão, e é curioso, que me veio agora na cabeça, que o Abel Ferreira nunca foi demitido, né? Porque ele saiu de Portugal, saiu do Braga, com a multa paga pelo Paoc, e o Palmeiras teve que pagar a multa dele para os gregos para poder vir ao Brasil, né? Uma curiosidade desse técnico português, Abel Ferreira, que está na mira. É sonho de consumo do futebol do Catar, do Al-Raia. Mas e aí, torcedor, o que você pensa dessa notícia? Escreva aqui nos comentários, aproveite, deixe o like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade, nenhuma informação do mundo da bola, tá certo? Um forte abraço! Obrigado!